Heavy Rock Hard Radio E chegamos ao fim desta playlist, mas o rock não para. Há várias outras playlists comentadas disponíveis aqui e você pode acessar pela aba de playlists da página inicial do canal Heavy Rock Hard Radio aqui no YouTube. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Me acompanhe no Instagram e no Twitter que estão na descrição dos meus vídeos e fique por dentro das novas playlists disponibilizadas a cada semana. No lado direito da tela há duas sugestões de playlists para você. Basta clicar em uma delas e continuar a curtir todo o mundo do rock. Agradeço a você que curte meu trabalho e acompanha o canal. Aquele abraço e keep on rocking!